É que a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta aí sobre o uso de máscaras, viu gente? Porque a gente sabe que a máscara, ela não tem mais essa obrigatoriedade em todos os ambientes, com exceção para as unidades de saúde. Eu vou ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, o Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente sobre o uso das máscaras. Rodrigo, aqui em Três Lagos, então, permanece obrigatório apenas nas unidades de saúde, é isso? Bom dia pra você! Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias nesta manhã de terça-feira. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde lançou um informe nas redes sociais e também no site da Prefeitura falando justamente sobre isso, né? Sobre a obrigatoriedade do uso de máscara nesses locais, nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios e principalmente na unidade de pronto-atendimento 24 horas. Devido à alta demanda de pacientes, o fluxo é muito grande, né? Por isso, é importante salientar o uso obrigatório de máscara. O que estava acontecendo, Ana? As pessoas estavam indo até os hospitais, até a unidade de pronto-atendimento e não estavam utilizando máscara. E lá, nesses hospitais, eles não estão distribuindo máscaras pras pessoas. Então, vale ressaltar que a pessoa que for até os hospitais nesses locais, né? Não vai ser atendido, vai ter que voltar, retornar pra casa e buscar a sua máscara, né? O decreto vigente, ele também estabelece o uso em transportes de passageiros, transporte coletivo fretado também, né? E pessoas com sintomas gripais, tá? Vale lembrar que o isolamento, ele ainda continua, né? São sete dias pra aquelas pessoas que estão positivados. E falando ainda sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, é importante a gente ressaltar, né? Que esse decreto, lá no início do ano, né? Houve uma mudança e ele estabeleceu, então, o ponto facultativo aí, né? Quem pudesse ou quem não pudesse utilizar as máscaras. É importante a gente salientar novamente. Hospitais, clínicas, laboratórios e UPA 24 horas, o uso é obrigatório, tá bom? Só falando sobre o último boletim, do dia 6 de maio, nós tivemos aí 10 casos confirmados, né? Vem registrando gradativamente um aumento de casos, né? Por isso, a importância de você utilizar a máscara nesses locais, principalmente, volta a ressaltar, na unidade de pronto atendimento 24 horas, onde a demanda de atendimento, ela é muito grande, por isso, a obrigatoriedade. Ana, volto com você.